Cadê a batucada aqui? Cadê a batucada? Cadê a batucada? Cadê a batucada? Música Música Eu vou botar seu nome na marmoura Procurar uma feira, pode uma recima pra te derrubar Você me chamou feitiço, pode ser um pouquinho Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar seu nome na marmoura Procurar uma feira, pode uma recima pra te derrubar Um pouquinho de bandeiro Eu vou botar seu nome na marmoura Num prato com pipeta Quero ver se você foi da bandiga Que eu vou te jogar A gente me gosta que tá se maluco e chumendo Eu vou botar todo o seu alimento E comigo não vai mais brincar só com ele Eu vou botar seu nome na marmoura Procurar uma feira, pode uma recima pra te derrubar Minha preta e aí a arta Procurar uma feira, pode uma recima pra te derrubar Eu vou botar seu nome na marmoura Procurar uma feira, pode uma recima pra te derrubar Aça de um chego, com a palma de canelo pra te derrubar Uma cabeça de cura e pra quebrar em canto do Deus do Anzal Olha que pode ser bom, mas tem que despedir, para te salvar Toma-me o galo de sangue, não vou dizer que vou te jogar Na palma da mão, meu amor é o meu nome da magoa Na palma da mão, meu amor é o meu nome da barba Na minha presa iaiá, não sei que eu vou te divertir Mas sei que eu não vou te discernir, mas vou te divertir Eu vou voltar, meu amor é o meu nome da magoa Na palma da mão, minha amor é o meu nome da palma da mão Vinha preta enganar Ele jogou no mequiz, quando chegou E o show eu não vou ficar O milhão de dólares para adenhar A macumba da negra é boa 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 Difícil pra empregar E que sou isso eu não sou A macumba da negra é boa 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 Que está dentro da bancada A macumba da negra é boa Vamos, vamos, vamos... Música 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 Música